Bom, o negócio é o seguinte, vamos fazer aqui, vou te ensinar algumas táticas que você pode usar pra fazer esse cara simplesmente ficar enfeitiçado por você, maravilhosa. Você saber o que você quer. Sabe aquela mulher determinada? Aquela mulher que sabe o que quer? Aquela mulher que vai atrás, que ela é determinada, ela tem um objetivo. Quando você se mostra assim pro homem, você mostra aquele seu lado forte, aquele seu lado determinado. Se ele for um cara que tem grandes sonhos, se ele for um cara que visa a vida grande, crescer e quer ser grande, sabe aquele cara que você se relaciona, que ele fala sempre, ah, eu quero crescer, eu quero me dar bem na vida, eu tô estudando, eu tô me aprimorando, pois é, esse cara com certeza ele vai buscar uma mulher que seja assim. É claro que você não tem que fazer isso por ele, mas você tem que fazer isso por você, maravilhosa. Quando a gente fala sobre essas questões de conquista, a gente fala muito mais pra você, pra você crescer, pra você ter um entendimento melhor de você do que pra conquistá-lo. Porque quando você se ama, quando você aprende a se amar, a se conquistar todos os dias e fortalecer a tua autoestima, naturalmente esse cara se apaixona por você. A gente se apaixona por pessoas que são fortes, que são determinadas, por pessoas que sabem quem elas são e reconhece o seu próprio valor. A gente admira as pessoas assim. É isso que você tem que fazer, ser uma mulher determinada que saiba o que quer, isso mostra força, garra e isso faz com que ele te admire. A admiração é um dos grandes pontos em qualquer relacionamento que faz a pessoa simplesmente continuar se apaixonar e principalmente continuar apaixonada por você. Uma outra coisa, segunda coisa que você pode fazer aqui, que tá correlacionada com tudo isso, é você ser autêntica, é você amar quem você é verdadeiramente. Primeiramente, se ame, se ajude a se amar, se ajude a se aceitar. Eu me aceito, eu me amo, eu faço as coisas que são boas pra mim. Cada dia que você puder fazer um pequeno movimento pra se ajudar, pra te fazer mais feliz, pra você crescer. Um pequeno passo, você não precisa querer dar, sabe, aquele passo gigantesco do dia pra noite, não. Mas todos os dias você fazendo alguma coisa por você, que isso vai te ajudar na tua autoestima, isso vai te ajudar na tua vida. As pessoas vão perceber dali um tempo, porque é um passinho por dia, mas dali um tempo as pessoas vão perceber o quanto você cresceu. O quanto você amadureceu. E isso é bom, isso faz bem pra você, isso fortalece a tua identidade, isso é importantíssimo. Você se aceitar da maneira que você é. Com todos os seus defeitos, é claro que a gente tá sempre buscando melhorar, sempre tentando entender os nossos erros, tentando melhorá-los, né. Tendo a humildade de reconhecer isso e tentar melhorar. Mas é muito importante que você se reconheça como pessoa, a sua identidade, quem você é, do jeito que você é. Que você goste da pessoa que você é. Quando você se perde, quando você se deixa ir, você perde a sua identidade, você se deixa ser quem você é pra agradar o outro, é uma das piores coisas que você pode fazer na sua vida. Então cuide muito bem disso, porque isso ao longo do tempo pode te fazer, e com certeza vai te fazer, muito mal. Então seja autêntica, goste de quem você é, sabe? Com todos os seus defeitos, que são trabalhados, mas se ame da maneira que você é, do jeitinho que você é. A pessoa quando te conhece, ela se apaixona pela mulher que ele conheceu. É por você, daquele jeitinho ali que você é. Falando alto, falando baixo, sendo tímida, sendo extrovertida, dançando, não dançando, sendo super nerd, não é nada nerd. Enfim, da maneira que você é. Da maneira que você é. As pessoas se apaixonam por isso. Trazer essa autenticidade, reconhecer quem você é, se amar verdadeiramente, isso faz com que o cara fique enfeitiçado, porque você mostra a tua força. A tua força feminina maravilhosa. Isso mostra para o cara que ele fala, puxa vida, como ela é uma mulher que se gosta, como ela é uma mulher que se cuida, que vai atrás, que faz as coisas dela. Puxa, que mulher admirável. E esse é o ponto, a admiração. E a última aqui, né, a gente vai fechar aqui com chave de ouro, é aquela história do mistério. É aquela mulher que sempre vai deixar uma dúvida pairando no ar. Sabe aquela mulher que o cara não sabe se ele consegue ou não, se ele conseguiu ou não conquistar essa mulher? Porque você sempre vai deixar uma dúvida, que você gosta dele, você vai mostrar isso através de atitudes. Você sendo amorosa com ele, sim, e por que não, né? A gente tem que ser amorosa, a gente tem que ter essa troca aí dentro das relações, obviamente, para que uma relação dê certo. Mas você sempre vai deixar aquele quê de dúvida. Será que eu conquistei essa mulher ou será que não? Será que essa mulher, ela está na minha? Porque às vezes parece que você está bem na dele, mas às vezes você está cuidando da sua vida. E isso requer tempo. E o tempo em que você cuida da sua vida, você não está olhando para a dele, você não está vivendo a dele. Então, sempre se priorize, vá cuidar das suas coisas, vai fazer a sua vida acontecer, com ou sem ele. Porque no fundo, no fundo, né meninas, no final das contas, é nós por nós mesmas. Então, faça isso. Demonstre que você gosta, porém, você não é aquela mulher que é dependente emocionalmente dele. Você não é aquela mulher que vai ficar mandando mensagens o tempo todo, vai ficar querendo saber onde ele estava, o que ele fez, com quem ele estava. E se ele quiser falar isso para você, tudo bem. Mas não fique, sabe, vivendo a vida do cara. Pois é. Quando você tem um pouco ali de mistério, você deixa meio que no ar. Se eu saí, se eu não saí. Se eu estou em casa ou não. Estou me cuidando, estou me amando. Demonstre isso para ele. Para ele perceber que você é uma mulher que se ama, que você é uma mulher que se valoriza. A partir do momento que você demonstra isso. Claro, fazendo tudo isso que eu te falei até agora, isso vai fazer com que você se fortaleça cada vez mais. E isso não vai ser algo que é forçado. É verdadeiro. Ou seja, você está se cuidando cada vez mais. E o cara percebe isso. Ele percebe que você se ama, que você se cuida, que você é autêntica. E aí, gata, olha, não tem como. O cara fica realmente fascinado por uma mulher que se ame, que se trata bem. Uma mulher que verdadeiramente sabe quem ela é e reconhece, acima de tudo, o melhor que existe para a vida dela.